O forte cheiro de agrotóxicos exalado da Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Araranguá, Araçul, tem provocado reclamação e protesto dos moradores da comunidade de Sanga da Areia. Cerca de 20 famílias que residem próximo ao pavilhão se queixam do problema e acusam a empresa de depositar diretamente no solo a água utilizada na lavagem das embalagens, o que é proibido por lei. De acordo com os agricultores, o problema se arrasta há mais de dois anos. Eles afirmam ter flagrado os funcionários da empresa despejando tonéis contendo o líquido obtido com a lavagem das embalagens diretamente no solo. E há dez anos aproximadamente vocês já vêm enfrentando esse problema desde a instalação da Araçul? Esse problema já. Sempre nós falando e eles sempre falando que não lavam água, não lavam o veneno aí, que não tem problema nenhum. Mas os moradores já flagraram essa situação? Sim, o seu domingo, eu já falguemos aí, até inclusive eu indo lá pra cima do meu terreno lá e vi eles jogando água, dois homens jogando água naquela rampa lá. E a água é depositada diretamente no solo? No solo daquele tanque lá. Inclusive a sua filha de nove anos já está apresentando problemas na pele? A pele é a menina do meu vizinho aqui, ó. Tá ali a menina. Acredito então que a água esteja contaminada? Pode ser. O cara não sabe, mas pode ser. Que providências os moradores pretendem tomar a partir de agora? Agora é que eles façam ali um negócio ali que não... Tira aquela água num tanque pra botar em outro lugar ou faz um reservatório ali pra bombear aquela água ali, pra lavar água, pra não soltar água na terra, né? Que a situação tá se agravando, tá se agravando mesmo. Já chegou a presenciar a lavação? Já, sim. A gente passa aí por perto, às vezes a gente passa ali, né? E a gente veja que o negócio é preocupante. De acordo com o técnico em agropecuária e responsável pelo local, a unidade possui permissão e licença da Fátima e da SIDASC para funcionar. A gente trabalha numa unidade de recebimento de embalagens de agrotóxico, né? De defensivos agrícolas. Mais nada natural do que essas embalagens terem um odor ainda, um cheiro que sobra ainda dentro dessa embalagem. O que a gente pode tranquilizar a comunidade é de que esse cheiro não vai ter nenhum malefício para a comunidade. Arasul se coloca à disposição para a qualquer momento a gente fazer alguma inspeção, algum teste sobre isso. Inclusive, a gente gostaria de que fosse feito isso para tranquilizar a comunidade aqui de Sangue da Areia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto